Se inscreve no canal da Viu Lindo! Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês o shopping da minha cidade. É o Paládio e eu quero mostrar pra vocês, levar vocês juntos pra passear com a gente. Tá eu e minha mãe e é isso, então bora lá! Tchau, tchau! Olha os carros, mãe, qual você vai escolher? Eu quero esse caminhãozinho aqui ó, ou não, rosa. E você mãe? Qual você quer? Aqui não tem o Fusquinha né? Minha mãe é muito simples, ela gosta de Fusquinha né? Aqui ó. Vou explicar a história do Fusquinha, não é Fusquinha que ela gosta né? Ela gosta de New Beetle, ela quer ser a Barbie. A Barbie que tem o New Beetle rosa. O que vocês acharam de passear no shopping com a gente? Vou ver se eu acho alguma coisa legal pra mostrar. Na verdade a gente tá atrás dos vestidos, que eu falei pra vocês. Mas eu resolvi mostrar o shopping. Fala oi pras meninas, mãe. Oi. Olha o que eu achei aqui. Gente, olha o tamanho dessa daqui. Olha o tamanho dos ursinhos. É tipo... É 10 reais essa. Mas olha o tamanho dela. É enorme. Ah, eu ainda vi uma... Ela me deu dinheiro pra eu brincar. Ah, só que essa aqui é ficha. Você compra ficha em algum lugar. Ah, é só cartão aqui. Essa aqui é uma outra brincadeira né? Olha isso. Eu achei que minha mãe era teimosa, mas as maquininhas de brinquedo... Ó. Ai, não vai dar pra nós brincar. Nossa, que chifrudo esse. Ah, é aquele outro lá olhando. Cadê? Aqui. Ah, não vai dar pra gente brincar. A galera não sabe. Eu tentei aqui também. Ó. Vamos ver aqui. Não querem brincar hoje. Ó, aqui é uma loja de cosméticos. É a Cefa. A gente tem muito, 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 muito cosmético aqui. É muito legal. Ó, aqui é só perfumes. Ó, aqui eles fizeram pra troca de figurinha da Copa, ó. Que bonitinho. No meio do shopping. Uma certeza que eu tenho na vida é que minha mãe gosta de verde. Ela tá que nem um abacatinho, né mãe? Ambulante. Eu não sabia que eu gostava de comer. Estamos aqui na Rio Achuelo. Passeando, né? Não sei fazendo o que aqui, porque a gente tá cansada de tanto andar nesse shopping. O que vocês estão achando desses vídeos? Ó, que linda, gente. Essa aqui. R$159,90. Ó, R$199,00. Agora a gente vai almoçar. Vocês não sabem o que eu peguei. Peguei o Meclete Feliz, gente. Olha isso. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Veio o caminhãozinho, ó. Do carro. Pense uma pessoa faceira no shopping. Como é que o Meclete Feliz? Gente, ó. Que gracinha. Vem com os adesivos. Ó. 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 A criança sabe onde que cola. Esse aqui é o para-chogo. Utilizar sobre a supervisão do lado. E minha mãe não tá aqui nesse momento. Por isso eu vou encerrar o vídeo, tá? E eu já venho gravar pra vocês. É que tá todo mundo me olhando. Eu tô sozinha aqui. Ela chegou aqui. Agora eu vou poder continuar gravando. Toda fitness. Ó, gente. Eu vou continuar gravando. Colocando os adesivos. Porque aqui falava que precisava de supervisão de um adulto. Como eu tava sozinha, eu não podia continuar gravando. Vem batatinha, vem lanche. Eu vou continuar colocando adesivo aqui, ó. Ficou torto. Tem uma régua. Ó, agora deu certo. Agora eu vou pôr esses aqui. É na porta. Agora eu vou pôr na outra porta. Aê. Deu boa. Ficou dentro de cima. Agora tem esse daqui que eu tenho que descobrir onde é. Ah, é a janela. Essa é a janelinha. A janelinha dos dentes. Deixa eu colocar aqui. Esse podia ser o vídeo do dia das crianças, ó. Comemoração do dia das crianças. Opa. Ficou tudo. Aê. Deu boa. Se inscreve no canal do meu rio. O japonês esteu dominando essa cidade. Abriu outra loja de japonês. Nossa, é muito legal. Tem umas coisas muito lindas. Vou mostrar pra vocês. No shopping. Olha que gracinha. É uma concha, mas é em formato de... O que é esse aqui? Acho que é aquele monstro do lago Ness. Mostra aí o que você vai comprar, mãe. É, não. No outro vídeo você tava com a tábua. Ela não comprou lá e ela quer comprar aqui. Mas olha que gracinha. Tem todas as cores. Eu vou mostrar ali. Tem verde, preta. Pera aí que eu vou mostrar. Ó, tem a verde, tem a laranjada. Muito legalzinha, ó. Que bonitinha. Daí dentro da panela ela parece um monstrinho, ó. Ó, essa daqui parece granulado, ó. Ah, essa aqui é borracha, ó. Ai, dona Vilma. Fazendo bagunça. Ó, dá até vontade de casinhar. Ó, que gracinha. Que legal. Bonita. Apresenta aí o canal, mãe. É todo seu. Arrasa. Ó, de queijo. Que legal. Bem legal, gente. É nova essa loja. A gente nem tinha visto. Fica dentro do shopping aqui. É a primeira vez que a gente veio. Olha que gracinha essas panelinhas, ó. Aqui. Ó, alguém vai receber presente dessa loja da mãe. Olha que lindo. Que legal. Que gracinha as louças, ó. Olha a abelhinha. De abelhinha. Que gracinha. Ó, R$16,99. Que linda as louças dessa loja. Olha isso aqui. Lindo. Ó, essa daqui tá R$29,99. Cada um, né? Ó, esse aqui de Natal. Olha que gracinha. Nossa, tem vários, vários, vários modelos. Esse de abelhinha é o que eu mais gostei. Todo tipo de decoração, ó. Que gracinha, ó. O leãozinho. Ó. O leãozinho. Tem que ver. E Natal. E eu não ganhei meu presente de Dia das Crianças, né, Dona Virmão? O que você tem a se pronunciar sobre isso? Ela falou que ela me deu uma aqui leite de feliz de Dia das Crianças. Ó, aqui é a máquina de algodão doce. Eu não vou fazer hoje. Mas coloca o dinheiro ali, ela faz o algodão doce aqui e ele sai pronto aqui. É bem legal, ó. Assim, ó. Dona Virmão já tá cansada, mãe. Mas foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A mãe, enfim, comprou a tábua dela na loja japonês. Cadê você, mãe? Tá sumindo? Ela, enfim, comprou a tábua dela que ela tanto queria. Quanto foi? Mostrem a tábua pra ela. Vamos mostrar a tábua. Aquela mesma. Faceira com a sua tábua nova, né, mãe? Então foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Manda beijo, mãe. Beijo, meninas. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até o próximo.